Ilustres convidados, temos hoje desafios e oportunidades nas Américas. A nossa região vive um momento de crescimento econômico sustentado e melhor governança. Aumentou a renda e a classe média cresceu. Os Estados-membros avançam para alcançar os objetivos de desenvolvimento do milênio. Estamos mais integrados à economia mundial e instituições multilaterais. Houve progresso em indicadores de saúde importante. A doutora Roses mencionou-os. As taxas de mortalidade infantil caíram. Mais crianças são vacinadas e protegidas. A expectativa de vida continua aumentando. Investimentos têm sido feitos em áreas de desenvolvimento que repercutem diretamente na saúde das pessoas, como a segurança alimentar, nutrição e acesso à água potável e saneamento. Os Estados-membros assumiram compromissos mais audaciosos e alocaram mais recursos para dar acesso às suas populações ao serviço de saúde. Além disso, mais pessoas têm acesso à informação sobre sua saúde e uma vida saudável e novas tecnologias que trazem conhecimento, tratamentos e curas. Além de apenas prevenir e tratar problemas de saúde, passamos a enfrentar determinantes sociais e ambientais que repercutem diretamente na saúde das pessoas. Essas condições convergem na criação de um contexto único para a saúde nas Américas. Mas este progresso tem sido desigual e surgem mais desafios. Por exemplo, o perfil demográfico está mudando. Ao mesmo tempo em que nos empenhamos em dar atenção para todas as crianças e jovens, no sentido de terem uma perspectiva de vida saudável e produtiva, temos também de cuidar de uma população maior de idosos. Temos que enfrentar o ônus crescente das doenças não transmissíveis, como câncer, diabetes, doença cardíaca e doenças respiratórias crônicas. Também não podemos ignorar os assassinos silenciosos, tais como obesidade, sedentarismo, tabagismo e o uso prejudicial de álcool. Isso tudo pode ser reduzido através da utilização das melhores opções da OMS. As políticas públicas podem contribuir para adequar o nosso modo de viver, trabalhar e divertirmos, criando espaços de vida saudável. Muitos nas Américas beneficiaram-se do crescimento econômico sustentado e do aumento da renda. Mas nem todos os indivíduos, comunidades e países progrediram no mesmo nível. Os níveis da pobreza diminuíram sim nas últimas décadas. Mas hoje ainda há mais de 150 milhões de pessoas na região vivendo na pobreza. E mais da metade vivem na miséria. E esta é a realidade da nossa região. Portanto, temos que continuar a trabalhar para ampliar os benefícios e as possibilidades da saúde nas Américas e em cada um dos nossos países. Isto significa dar atenção especial às populações mais vulneráveis e marginalizadas, principalmente os pobres. Temos também que derrubar as barreiras de acesso à saúde para comunidades indígenas, minorias étnicas, pessoas com deficiência, mulheres e crianças, idosos, entre outros. Nos nossos esforços de cooperação técnica, continuaremos a priorizar os países mais carentes. Recentemente, prestamos homenagem ao terceiro aniversário do trágico terremoto que devastou o Haiti e seu povo. Renovaremos o nosso compromisso junto ao governo e a população do Haiti de capacitar e trabalhar com outros parceiros para reconstruir a infraestrutura de saúde do país. Para mim, entre os muitos desafios desta organização e dos nossos Estados-membros, um paira acima dos demais. É o fornecimento de acesso universal à saúde em todas as Américas. Esta é a minha paixão e a minha missão, porque a boa saúde tem como alicerces a equidade, a universalidade, a solidariedade e a inclusividade. Não há um caminho único e certo para atingir esta meta. Os nossos Estados-membros são diversos em recursos, dimensões e graus de desenvolvimento, mas eu creio que temos muita coisa em comum, principalmente em relação a três princípios fundamentais da cobertura universal da saúde. Primeiro, todos os indivíduos e comunidades têm que ter acesso a serviços de prevenção, promoção da saúde, tratamento e a reabilitação. Segundo, significa políticas e mecanismos financeiros que assegurem proteção contra o empobrecimento via acesso à saúde. E terceiro, atenção universal significa acesso universal a profissionais da saúde motivados e com boa formação, a produtos e tecnologias médicos seguros e eficientes e uma rede de atendimento bem organizada, ou seja, construir e manter sistemas de saúde sólidos baseados na atenção primária. O nosso trabalho tem que ser orientado por informação e a pesquisa adequada. As Américas têm uma longa história de sucesso no combate às doenças transmissíveis. Enfrentamos com sucesso a varíola, poliomielite, o sarampi e a rubéola. Nosso trabalho continua hoje. Nas áreas de doenças prioritárias mundiais, como HIV, AIDS, tuberculose e malária, ampliamos a nossa luta contra a doença de chagas, dengue, oncocercose e outras doenças tropicais negligenciadas. Teremos que elaborar e implantar enfoques plurissetoriais para lidar com os complexos determinantes dessas doenças. Temos também que trabalhar para melhorar os mecanismos de alerta e resposta para eventos ambientais extremos, catástrofes naturais e ameaças de doenças e epidemias. Quero fazer o apelo aos Estados-membros para acelerar as suas ações para enfrentarem, com toda a capacidade, a regulamentação internacional. Procuraremos estratégias inovadoras e modelos de cooperação flexíveis para melhorar a capacitação regional e nacional da saúde e garantir aos países que se beneficiem do progresso e conhecimento de todos. Podemos colaborar com organismos multilaterais, bancos de desenvolvimento, sociedade civil, laboratórios de ideias, comunidade acadêmica, organizações de caráter religioso, associações profissionais e o setor privado. Temos que ter uma agenda comum e inclusiva com parcerias colaborativas que promovam o desenvolvimento das arquiteturas de saúde nacionais, regionais e interregionais. Tenho a firme convicção no conceito de apropriação pelos países. Para que se torne uma realidade nas Américas, é necessário que todos os interessados diretos participem ativamente das decisões de saúde locais e nacionais. Todos os parceiros devem assumir o compromisso de estar em acordo e acompanhar a liderança nacional. Desejo convidar a todos a participar e contribuir para a difusão desta diplomacia de saúde mundial, desta organização. Devemos procurar soluções fora do nosso continente, aprender com a Europa, Ásia e África, oferecendo em troca a nossa própria experiência. A nossa relação com a Organização Mundial da Saúde vai possibilitar a partilha de conhecimentos e recursos e alinhar metas e responsabilidades, como a OMS está em processo de reforma. Devemos manter uma ligação forte com a nossa sede, através de medidas comuns e a co-participação de produtos e recursos globais na área de saúde pública. Temos o auxílio de novas ferramentas e tecnologias para ouvir, dividir e comunicar. Vamos, juntamente, explorar as novas parcerias para o uso dessas tecnologias em evolução, com as mídias sociais e de saúde e a saúde digital, para mantermos o relacionamento com a nossa base e os nossos interessados diretos. Aos nossos Estados-membros, prometo que seremos responsáveis ao gerir os recursos que nos foram confiados. Prestaremos contas e seremos transparentes. Teremos responsabilidade fiscal. Nós faltaremos pelos resultados e vamos demonstrar sempre o valor de atender as prioridades de saúde dos nossos povos. As Américas estão unidas por uma história e geografia comuns. Somos abençoados com enormes recursos naturais e uma riqueza de capital humano. Temos a Agenda de Saúde das Américas, uma agenda ambiciosa, mas realizável. Perante as transformações que ocorrem na nossa região, este é o momento de nos unificarmos. Não podemos tolerar a mortalidade materna no nosso mundo moderno. Todas as mães, crianças, famílias devem ser assistidas. Acredito que temos o poder de promover mudanças na saúde materno-infantil, nas doenças não transmissíveis, nas doenças infecciosas, com o fortalecimento dos sistemas de saúde e o acesso universal à saúde. Muito lhes agradeço pela atenção que me prestaram.